Vou fazer uma pergunta, presidente, no primeiro bloco o senhor falou de administrar com profissionalismo e administrar a paixão também. E ouvindo as entrevistas do Itaí Machado, eu vejo que há uma intenção, e é assim que a gente vê, que a montagem do time do Cruzeiro está sendo feita, de criar uma oferta de qualidade, e aqui estou aproveitando o discurso economista do senhor, discurso de economista, criar uma oferta de qualidade, ou seja, um bom time, um time bem formado, para fomentar essa demanda cada vez maior, que é o torcedor ir ao estádio, comprar camisa daqueles grandes jogadores, e que isso vai trazer receita para o clube. O senhor, como economista, também pensa assim, quanto mais forte o time, e é claro que para montar esse time mais forte, você tem que gastar, você tem que fazer um investimento, você corre alguns riscos, porque no futebol não existe uma fórmula. Ah, montou um time aqui com grandes estrelas, a gente conhece, já sabe de outros exemplos no futebol, às vezes não encaixa e não vai. E ao mesmo tempo você tem um time mais modesto que pode encaixar e ganhar. Mas o senhor vê que esta montagem de um cruzeiro forte, com muitas opções, com grandes nomes também do futebol, ela vai trazer o torcedor, isso vai melhorar a receita do clube, e aí isso se paga? É, existe uma máxima, diz que dinheiro traz dinheiro. Então, o que nós fizemos? Nós juntamos, o Itaí Machado é de uma competência excepcional, já o conhecia há alguns anos atrás, mas hoje eu estou vendo de perto a importância de um profissional que conhece, ele conhece o futebol nacional, internacional, e junto com o Mano Menezes, que é tremendamente ponderado, nós conseguimos fazer uma equipe, né, com reforços pontuais, como eu sempre digo, é muito forte. Então eu espero que com isso nós tenhamos maior aparência perante os nossos torcedores, nós vamos trazer mais gente para dentro dos estádios. O patrocinador também se interessa, né, presidente? O patrocinador, o patrocinador, principalmente numa dificuldade em que o país vem passando economicamente, se nós não dermos um retorno muito positivo para o patrocinador, ele corre. Então tudo isso soma-se a essa questão, dinheiro traz dinheiro.